Olá estudantes do Goiás TX, sejam todos muitíssimamente bem-vindos ao nosso segundo semestre. E vamos começar com muita energia, com muita garra, né Dani? Isso mesmo, hello everyone, não podia deixar de fazer a minha saudação em inglês, apesar de estar aqui na aulinha de língua portuguesa. Exatamente, olha só galera, então para a gente começar muito bem esse segundo semestre, nós vamos aqui fazer essa dupla hoje para motivá-los, para apresentar tudo de melhor que nós temos para oferecer e claro, promover aí ou proporcionar uma grande reflexão, porque o tema da nossa aula de hoje, olha só, de olho na tela, viver bem e com propósito. Uau, hein Dani, olha só, qual é o seu propósito? Se a gente fizer a pergunta aí para os nossos estudantes, o que você me responderia, meu lindo, minha linda? Olha só, viver com propósito, pensa Dani. E esse tema é importantíssimo, não só para a área de linguagens, mas para toda a nossa vida, porque se a gente não tem o propósito, o que a gente tem de verdade? Essa aula vai trazer essa reflexão tão importante para a gente. Viver bem com você em todos os momentos. Então, Dani Cavallari, é importante que você, que o professor Ivaí, todos os nossos colegas aqui do estúdio, sejam professores, a galera aí, né, da técnica, enfim, esteja sempre bem consigo mesmo. Esse é o primeiro passo, né? A gente estar bem. Olha, desde o início do ano, nós falamos sobre, justamente, a gente cuidar, né, cuidar de si, cuidar da sua saúde mental, do estresse e assim por diante. E o tema da nossa aula tem tudo a ver, porque quando você fala de propósito, a gente está falando desse viver bem e a gente precisa ter um objetivo na vida para encontrar o nosso viver bem. Para a gente começar com o pé direito esse dia, olha só, todo dia pela manhã você tem duas opções. Continuar a sonhar ou acordar e ir em busca dos seus sonhos. Então, feliz dia, bom dia, boa tarde, boa noite, né? O horário que você estiver assistindo essa aula, faça com que o seu dia se torne excelente. Isso depende, claro, de você. Você tem proporcionado no seu convívio e o seu melhor, oferecido o seu melhor. Então, a gente pode, sim, também, tornar o dia das pessoas que estão à nossa volta, né, um dia especial, né, Dani? Sim. Aí, como nós estamos falando em propósito, quando a gente acorda de manhã, depois daquele sonho maravilhoso, a gente pode ter um propósito logo na hora que a gente acorda. Ser o meu melhor a partir da primeira hora do dia. Sonho meu ou meu sonho? Sonho meu ou meu sonho, né? Dani, por falar em sonho, eu tenho certeza que os nossos estudantes têm sonhos, né? Os sonhos aí na sua comunidade, sonhos para a sua vida pessoal, sonhos para viver, né, de forma melhor, harmônica com a sua família. E seus sonhos, Dani? Eu tenho muitos sonhos, professora Ivaira. Eu sou uma pessoa extremamente sonhadora. E você? Uai, também, claro. Eu tenho os meus sonhos, né? Eu até comentei com você antes da aula, quando nós estávamos aqui ensaiando, né? Um dos meus sonhos, assim, é poder ter um pouco mais de tempo e viajar mais, acampar mais na beira do Araguaia, por exemplo, numa boa pescaria com os amigos, com a família. Isso faz parte também, né, dos nossos sonhos. Ah, com certeza. Os nossos sonhos, eles podem englobar uma série de coisas. Desejo de conhecer lugares, melhoria nas condições de vida, um sonho de uma profissão diferente. E para isso a gente precisa o quê? Qualificação. Sim. E aí um dos meios, um dos melhores instrumentos é o quê? É a educação. Então é importante que vocês estejam firmes nesse primeiro propósito, que é estudar. Sim. Se preparar no presente para ter melhores oportunidades no futuro. Então, começa aqui, começa agora, né? A gente planta a semente no presente para colher frutos no futuro, não é isso, Dani? Com toda certeza. Bom, olha só, de olho aqui na tela, vamos falar sobre gêneros textuais. Nós temos aqui, né, um quadrinho, né? E aí nós temos aqui aquele que mora no campo, né? Os povos originários dizem, meu sonho é conhecer o mar. E aí de repente tem aquele que vive nas grandes cidades, meu sonho é conhecer a floresta. E o que é importante nessa aula, se nós estamos falando de sonho, meus caros, é entender que cada um tem o seu sonho em particular. E nenhum é melhor do que o outro ou mais especial do que o outro. Porque a importância disso se dá a partir da subjetividade. Isso é importante para mim. Isso é importante para a Dani, entenderam? Então, todos têm um sonho que não deve ser ignorado ou até então criticado por um colega. Porque é o seu sonho, é algo particular. E normalmente o sonho, ele vem de uma necessidade, daquilo que nos falta. Por exemplo, quando eu era mais jovem, quando eu estava começando a descobrir a linguagem, uma das pessoas que mais me influenciou foi meu avô, o João Amâncio, um senhor negro, analfabeto. E o sonho dele era que os filhos e os netos fossem alfabetizados. Que foi uma oportunidade que ele não teve. Embora, não sendo alfabetizado, ele fosse o maior contador de histórias que eu conheci na minha vida. De dar inveja a muito literato. Pois é, e você contando a sua história pessoal também, a exemplo, o meu pai, Ele era aquele senhor que, apesar do pouco estudo, mas ele sentava conosco numa rede para ler ali um cordel, por exemplo, para ler alguma história, para contar algo. E talvez nesse momento a gente precisa, né, Dani, justamente resgatar esses momentos. Às vezes nós estamos muito voltados às redes sociais e não temos esse tempo de verbalizar, de conversar, de ouvir as pessoas que estão à nossa volta. Então é importante também uma pausa em algum dia da semana para que a gente possa, de fato, viver uma confraternização familiar. Ouvindo uns aos outros, contando histórias, mostrando e falando sobre os seus objetivos, sobre os seus propósitos. Isso também é importante. E é tão gostoso quando a gente ouve os mais velhos e descobre que muito do que a gente conquistou, a gente conquistou por causa dos sonhos deles. Eu não seria professora hoje, eu não seria apaixonada por letras, por literatura, eu não estaria aqui com o professor Ivaí, se não fosse o sonho do meu avô, de ver todos os filhos alfabetizados. E quando nós falamos em sonho, principalmente na adolescência, né, Dani, às vezes nós temos algumas dúvidas, né, de escolhas. Qual o caminho a seguir, né? Ou isto ou aquilo. Sim. Isto ou aquilo, né? E aí, exemplo disso, Dani, nós vamos ler aqui, olha, da Cecília Meirelles, justamente, esse texto, né, esse poema, que nos fará refletir sobre escolhas, né? Então, vamos lá, de olho na tela. Ou isto ou aquilo, Cecília Meirelles. Ou se tem chuva e não se tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel. Ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa. Estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro o doce. Ou compro o doce e gasto o dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo. Se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda. Qual é melhor? Se é isto ou aquilo. E assim, é a nossa vida, né? A nossa vida é permeada justamente por escolhas. Agora, o importante de tudo, principalmente a vocês, jovens e estudantes, investir no presente de forma responsável. Fazer aquilo que é da sua responsabilidade. Olha só, nós já estudamos em todas as séries de gêneros textuais, como por exemplo, os estatutos. Estatuto do idoso, da criança e do adolescente. E ele trata justamente de direitos e deveres, né Dani? E qual que é a importância, né? Da gente de fato se apegar, por exemplo, a esse texto, né? Direitos e deveres. E assim, nós temos deveres na sociedade, né? Nós temos deveres para com a nossa família, com a gente mesmo. Uma coisa que eu sou apaixonada nesse poema, e também no muito do que você falou aqui, é essa questão da dualidade. Nós estamos sempre entre duas coisas. Não existe escolha sem consequência. Não existe nada que a gente faça que não traga um resultado lá na frente. Cabe a nós fazermos a escolha que vai nos trazer a consequência mais positiva possível. Então, sempre que nós temos caminhos para escolher, nós estamos sempre entre dualidades. Ou isto ou aquilo. Não sei se brinco, não sei se estudo. Se eu brinco, qual que é a minha consequência de brincar no meu tempo de estudo? Se eu escolho estudar, qual que vai ser a consequência lá na frente? Qual que é o resultado? A gente sempre pensa em consequência como algo negativo, mas não. Então, consequência é aquilo que vem na sequência do que eu escolhi. E isso entra no nosso tema principal, que é o nosso propósito. Se eu tenho um propósito, eu vou fazer uma escolha, que a consequência dessa escolha é atingir o meu propósito. Exatamente. Vamos para mais um gênero textual. Eu trouxe aqui só a manchete, de olho na tela. Manchete. Então, se nós falamos em manchete e tem um lead, nós estamos falando o quê? Sobre a notícia. E olha só, Dani, que bacana esta manchete. Escola Pública de Goiás cria projeto para conectar estudantes a sonhos e publica livros com mais de mil jovens. De acordo com a coordenadora, a temática do livro é sempre voltada para a realidade dos estudantes. Vem aqui comigo na 2. E vocês, né? Qual é o projeto que está sendo executado aí na sua escola que vocês têm abraçado? Ou o que vocês poderiam fazer para se tornar verdadeiramente protagonistas nesse processo, né, Dani? E olha que o Goiás Tec, eu sei que tem oferecido um monte de coisas para vocês. Tem aí o projeto de leitura, Bernardo Ellis e Cora Coralino, o direito à leitura, olha que coisa maravilhosa. Tem projeto de fotografia, tem projeto na matemática, tem uma série de atividades aí na língua inglesa também, que também podem ser chamados de microprojetos. Qual deles que você abraçou e que falou, esse ano o meu propósito está aqui? Olha, isso é muito importante. E por falar em projeto, né, vamos falar um pouquinho? Vamos fazer um comercial? Vamos lá! A hora do comercial chama, olha só, a literatura é libertadora. Uma viagem por mundos inimagináveis. Ler para conhecer. Aprender. Para compreender. Sobre o fantástico mundo dos contos goianos. Conheça os melhores contos de Bernardo Ellis e as histórias da Casa Velha da Ponte. De Cora Coralina. Então, captou aí a mensagem? Então vem com a gente, tá bom? Então conto com vocês nesse segundo semestre aí, para que a gente possa abraçar de fato esse momento que oportuniza, né, entender que a literatura também, Dani, é entretenimento, é prazerosa. Assim como você assiste um filme ou uma série, você vai encontrar ali na literatura histórias surpreendentes e vai fazer você de fato fazer uma viagem imaginária para mergulhar naquele contexto, naquele cenário ou até mesmo no problema, né, ali despertado naquela história, naquele enredo. É, e para quem já leu os contos aí do semestre passado, teve muitas reflexões interessantíssimas, inclusive reflexões existenciais, como por exemplo, aquele conto do saco de arroz, gente, aquela imagem da personagem se olhando no espelho e não se reconhecendo, pode acontecer com qualquer um de nós, dependendo das nossas escolhas aí na vida ou das escolhas que são tiradas de nós em determinados momentos, de chegar na frente de um espelho e não se reconhecer. Exatamente. Não se reconhecer porque a gente acaba perdendo os nossos sonhos se a gente não vai atrás deles. Perdendo a essência humana, né, perdendo a essência de um propósito. E agora é o que nós iremos falar a partir deste momento, sobre propósito. Dá uma olhadinha aqui na tela, de olho na tela. Você sabe qual é o seu propósito? Olha só, agora já ficou mais forte, né, Dani? Nós estávamos falando de sonhos, mas agora nós estamos querendo saber qual é o seu propósito. Mas para ajudá-los, qual que é a diferença, professor, entre o propósito e o sonho? Vamos lá? A partir do dicionário, olha aqui a linguagem metalinguística. É o dicionário explicando a própria língua. Propósito. Substantivo masculino. E aí nós temos aqui a primeira definição. O propósito é a intenção de fazer algo, um projeto, um desígnio. Tenha o firme, eu tenho o firme propósito de viajar. Então, é um projeto, é um desígnio pessoal. Aí vamos para a segunda definição? Aquilo que se busca alcançar objetivo, finalidade, intuito, ter bons propósitos na vida. Tanto que em inglês nós temos até uma expressão para quando a gente faz planos no futuro, para planos que têm relação com o propósito, com algo que realmente queremos realizar, que é o futuro com o going to. Então, quando eu tenho um propósito, eu tenho um caminho traçado. É algo que eu visualizo acontecer. Eu não só aspiro por aquilo. Exatamente. Então, assim, as perguntas que vocês devem fazer a partir de agora são justamente essas, né? O que você busca alcançar na sua vida enquanto estudante, daqui a alguns anos enquanto um profissional, né? O que você escolhe para a sua vida? O matrimônio, né? Você quer constituir uma família. Qual que é o seu objetivo pessoal, profissional? Qual que é o seu objetivo aí no lugar onde você mora? O que precisa melhorar? O que eu posso contribuir para melhorar isso? Qual que é a minha finalidade existencial, digamos assim? Exatamente, professor Ivaí. Então, propósito. Então, qual é o seu propósito? Começa a pensar sobre isso, principalmente a galerinha do ensino médio, principalmente a galera do terceirão, por exemplo, né? Quem já está lá na última série do ensino médio, precisa de fato já pensar o que que quer, né? Quais são os caminhos? Porque você está encerrando um círculo e você precisa saber em que você vai se apegar, quais serão os seus caminhos a partir de agora. Essa aula é um convite para todas as turmas aí, desde o oitavo até o terceirão, para realmente pensar filosoficamente nesse propósito. Porque quanto mais cedo você estabelece um propósito, mais ações você vai ter para realizá-lo. Quando nós falamos aqui de olho na tela, olha, por que procrastinamos? Mas a pergunta é, de olho aqui na 2, o que é procrastinar, né, Dani? Olha só, a gente precisa primeiro entender, né? O que é procrastinar? Procrastinar é uma palavrinha danadinha que pega a gente lá pelo pé e puxa a gente para a inércia, porque procrastinar, ela começa justamente quando eu tenho um propósito, mas eu começo a pegar distrações, coisinhas aí que vão atrapalhar o meu caminho. Muitas vezes a preguiça, né? Aí você deixa de cumprir os seus deveres porque você está envolvido com outra coisa que às vezes no momento não é tão importante. Eu costumo comparar procrastinação com uma corrida de obstáculos. Você quer chegar lá na chegada, quer chegar em primeiro lugar, quer pegar a medalha, quer pegar o pódio. Mas no meio do caminho você tem que pular os obstáculos. Só que esses obstáculos muitas vezes é a gente quem coloca. A procrastinação não é outra pessoa atrapalhando a nossa vida, não é uma coisa que vem de fora, vem de dentro. É como se eu no meio da corrida fosse lá na beiradinha e puxasse o obstáculo e colocasse ele lá na minha frente para eu ter que pular esse obstáculo. Pois bem, e quando nós falamos em procrastinação, por que nós procrastinamos? Muitas vezes é por medo de superar desafios, né Dani? Às vezes a gente se encolhe achando que não é capaz, mas olha, a força que existe dentro de você, há uma motivação. Então você precisa querer com muita intensidade e assim você vai vencendo os seus medos. Olha, por exemplo, existem determinados estudantes que às vezes não conseguem ainda recitar um poema frente à sua sala e aí ele precisa vencer esse medo. Então ele vai se preparar, fazer o melhor possível, treinar. Ele precisa, né? Tudo é um processo para ter a coragem de vencer esse desafio. Eu tenho medo, mas eu sou capaz. Vai lá e vence e você vê que o medo não é nada, né? Depois nós temos a gratificação instantânea. O que é isso? Gratificação instantânea. É aquele prazer que a gente tem fazendo as coisas mais idiotas da face da Terra. É, só aquelas coisas que você não dá nada por elas. Ah, vou dar uma olhadinha aqui no Instagram, são cinco minutinhos quando você vê, passou duas horas. Vou assistir esse videozinho no YouTube que não tem nada a ver com conteúdo, mas ele é legalzinho, tem uma música legal, tem uma figurinha legal, tem uma animação. E assim a gente vai fazendo pequenas coisas ao longo do nosso dia que nos dão prazer. Só que é um prazer totalmente instantâneo, que ele não nos traz nenhum benefício, nem agora, nem no futuro. Isso é uma gratificação instantânea. E aí depois nós vamos para a falta de motivação. Quando nós falamos em motivação, é algo que está aí dentro de você. É a sua concepção, é o seu pensamento, é o seu desejo. Então você precisa querer muito. Então tem coisas que dependem de você. Eu quero, eu vou me propor ao desafio, eu consigo superar. Isso é motivação, o querer. E brota aqui, de dentro, de cada ser humano, a gente costuma dizer do coração. Vamos usar essa metáfora aí, né? É do seu coração. Então motive-se a fazer aquilo que é necessário, que é preciso e que é urgente. E uma outra questão da procrastinação... É a bendita da inércia. A inércia, ela vai acabar pegando tudo isso. Ela se alimenta do nosso medo, daquele momento que a gente fica paralisado e fala não vou conseguir e não faz as coisas. A inércia se alimenta da gratificação instantânea, daqueles pequenos prazeres efêmeros que atrapalham a gente de executar as nossas tarefas diárias. Se alimenta de tudo aquilo que põe a gente paradinho no mesmo lugar. E agora, esse aqui, nós vamos ser bem ligeiro. Quais são as consequências da procrastinação? Primeiro, é o estresse. Acabou que fica, começa a enraivar, fica bravo com todo mundo, com qualquer coisa, né? Tudo tirelo do sério. Depois nós temos a perda de tempo. Porque se você está procrastinando, você está perdendo um tempo precioso, que você já poderia ter terminado aquela tarefa pra fazer outra coisa. Impede-nos de alcançar metas. Então, quando eu estou procrastinando, eu estou paralisado, eu não vou alcançar as minhas metas. Porque eu estou parado, né? Parado não se chega a lugar nenhum. Destrói a nossa autoestima. Porque se eu ficar estressado, se eu perder tempo, se eu não alcancei as minhas metas, eu vou ficar pra baixo. Eu vou achar, nossa, eu não sou capaz. Então, a procrastinação deixa a gente em... Desespero. Ah, meu Deus, e agora? Eu não consigo fazer. E? O trabalho feito às pressas. Porque não tomou conta antes, na hora oportuna, no tempo certo, né, Dani? Que é um exemplo maravilhoso de procrastinação. Não estudei pra prova. Chega na hora da prova, dá aquela suadeira, aquele negócio no coração. Meu Deus, eu não lembro de nada. Mas, no momento que poderia ter estudado, fez uma série de outras coisas e chegou na hora H. Vem o quê? O desespero, a falta de autoestima. Vou fazer de qualquer jeito mesmo, não ia sair bem. Faça esse exercício com calma e reflita em cada pergunta. Esse passo será a chave pra você identificar a causa da procrastinação. Então, vamos identificar o caso. Dê uma olhada nos principais motivos. Então, a gente começa, ao procrastinar uma tarefa, pergunte-se, não tem nem ideia por que você deixou de fazer aquilo, o que que está me impedindo? Então, assim, olha, eu estou procrastinando uma tarefa, eu não fiz, eu não estou fazendo. Pergunte-se, o que que está me impedindo de fazê-la? Aí, você descobriu? Descobriu sim ou não? Se não, nós vamos pra segunda sessão. Vamos lá, Dani? Bora lá, vai aí. Então, nem tenho ideia o que que está me impedindo. Então, vamos pra segunda sessão? Vamos lá. Se depois de várias tentativas você não identificar o problema, passe pra segunda sessão e avalie com calma cada um deles e veja se não se aplica com alguma tarefa desse exercício. Então, a gente começa. O que que está me impedindo? Nem ideia? Ixi, agora, Dani. Então, a gente tem que ir pra segunda sessão. A pergunta é esta, olha. Avalie agora por que que você consegue. Então, o primeiro é o que você consegue, né? E analisem bem. Não é porque você não consegue fazer alguma coisa, é porque você consegue. Então, você avalia buscando os seus pontos positivos. A gente nunca foca nos nossos pontos negativos. A gente vai nas nossas capacidades. Aí, se você não conseguiu avaliar por que que você consegue, opa, é pra cá. Aí, nós vamos aqui, mude pra uma tarefa que você consiga fazer. O que que você consegue fazer? Invista nela. Mas, se você nem tem ideia ainda, você volta aqui pra base. Avalie agora por que que você consegue. Muito bem. Descobriu? Aí, se você descobriu por que que você consegue isso, você precisa entender o ponto X da questão. Por que que eu consigo fazer essa? Eu me dediquei? Eu tenho mais interesse? Eu me sinto motivado em relação a isso? Detalhe. Nem tudo aquilo que precisamos fazer, às vezes, é tão agradável. Mas, é necessário investirmos o quê? A nossa motivação, o nosso tempo pra que aquilo se realize. Não é isso, Dani? Muitas vezes, alguém gosta mais de uma área de conhecimento do que outra. Até aquela galerinha que é apaixonada por matemática, bate o olho. Então, não procrastina as tarefas de matemática. Já faz logo. E tem aquela galerinha que já não gosta tanto. Aí, o que que acontece? Esse quadrinho aqui do professor Ivaí. Exatamente. E aí, o que que nós precisamos? Vamos lá? E aí, você descobriu o que que motiva, o que que você consegue. Ou, eu gosto é de ler. Não, eu gosto mais dos cálculos. Então, ela te motiva, né? Tem o resultado que você deseja? É fácil? É prazeroso? E aí, você vai descobrindo os caminhos que deverão ser trilhados pra você conseguir o êxito também. Até naquelas atividades que, muitas vezes, não são tão agradáveis, não são tão prazerosas, mas são necessárias. E é da minha responsabilidade, é da sua responsabilidade que seja executada. E aí? Enfrente o problema de frente. Se você descobriu que você tá procrastinando alguma coisa, porque você não tem tanto prazer em fazer aquilo, ao focar nos seus pontos positivos, você vai descobrir o motivo pra você fazer. E vai enfrentar o problema de frente. E esse problema pode ser, né? Qual que é o seu medo? É de perder algo? Do desconhecido? Do desconhecido? De falhar? Da complexidade? Qual o seu medo? Da sobrecarga? Seria das muitas ações que precisam ser articuladas ali pra resolver? Ou... De pagar mico. É, então são questões que você precisa entender. O que que te causa medo, né? Mas pra isso nós temos uma receitinha aqui, ó, Dani. Como superar o seu medo? Então, primeiro é avaliar o seu medo. Medo não gosta de luz. Ilumine ele. Analise de onde vem e como você se sente. Aí você vai vencendo. Ah, é porque eu fico com vergonha de declamar ou ler na frente dos meus colegas. Então, treine em casa pra você ficar melhor, pra ler melhor e se sentir mais seguro e mais à vontade. Vamos pro dois, Dani? Se comprometa a mudar. Você já conhece o seu medo. Se você conhece o medo, você já tem a primeira arma contra ele. Agora é decidir enfrentá-lo e se comprometer com isso. Ah, eu não gosto de ler em público porque eu leio devagar, às vezes eu tropeço na pontuação. Então, identificou qual que é o seu problema. Eu tenho medo por esse motivo. Então, agora, ao praticar, eu vou melhorar aquilo que me fazia sentir constrangido, envergonhado. E depois de você enfrentar isso, você vai ver que vai dar até aquela vontade de, nossa, agora eu quero fazer. Eu me esforcei, eu me empenhei, eu quero que todo mundo veja que eu enfrentei. Aí nós vamos por três, que é justamente esse testar o medo. Então, é você mudar a sua mentalidade, né? Então, o seu medo pode ser derrotado. Poxa, eu nunca tinha feito por medo, mas só que agora eu aceitei o desafio, eu consegui. Aí, ó, bola pra frente, porque você venceu o seu primeiro medo. É assim que funciona. Ou vocês acham que quando nós começamos aqui, no estúdio, dando aulas, né? Na TV, através do programa Goiás, até que foi muito fácil pra nós. Nós tivemos que superar os nossos medos, né, Dani? Pra caminhar, pra fazê-lo, né? E assim, aconteceu também na nossa realidade. Sim. Qual é o seu sonho? E qual é o seu propósito? Então, a partir de agora, você irá pensar justamente sobre isso. E aí eu trouxe um outro gênero textual à tirinha. Olha, vamos ler? Ligam felicidade ao consumo, só de propaganda. Querem que a gente consuma, mas não que a gente seja feliz. Pessoas felizes consomem menos. E aí fica aquela ideia que, às vezes, a gente tem uma noção de que é só a riqueza, né? Só quando eu for milionário, uma idealização de um sonho, né? Sim. Que a gente vai ser feliz. Mas nós podemos ser felizes na nossa realidade, com o que temos e valorizando o que nós temos, né? Porque muitas vezes, Dani, as pessoas começam a valorizar aquilo que elas perdem, né? Não valorizam quando tem e aí depois que se perde aquela oportunidade, uma pessoa ou alguma coisa que era útil na sua vida, e aí ele se toca que ele tinha algo importante, mas não percebia. Aí a gente volta lá na questão do propósito, que existem os grandes propósitos na nossa vida e os pequenos propósitos que a gente faz ao longo do dia. Por exemplo, qual que é o meu propósito na segunda-feira? E o prazer de você realizar esse propósito, de chegar ao fim do dia e falar, Ah, eu fiz o que eu queria fazer, eu consegui resolver um determinado problema, eu cheguei ao final do dia com a sensação de que eu fiz o meu melhor, você encontra aí a felicidade diária. Isso não tem preço. E aí eu trouxe aqui um fragmento de um artigo de opinião. Esse artigo de opinião, que é um texto argumentativo, em que o articulista expressa a sua opinião sobre algo. Nesse fragmento da professora Licínia Rossi, o maior segredo é você se conhecer. O que você sabe fazer com perfeição? Se não souber a resposta, descubra. Se não puder descobrir, aprenda. Escolha aprender, escolha aprimorar seus dons. Escolha ser mais do que melhor. Escolha ser mais do que bom. Assim que as coisas funcionam. Gente, mais ou menos o mundo está cheio. Não queira ficar na zona de conforto. A verdadeira felicidade definitivamente não está lá. Então, assim, a gente não pode ficar acomodado. Ah, aqui para mim está muito cômodo, eu não quero enfrentar os desafios. Sai dessa zona de conforto. Vá à luta, enfrente os seus medos. Aquilo que te desafia e que às vezes você fica com o pé atrás, avance. Crie coragem e faça acontecer. Tenha coragem. E com coragem vocês vão conquistar qualquer propósito que vocês tenham. Para a gente terminar a nossa aula, dá uma olhadinha aqui na tela. Bora ser feliz? Vamos lá? Bora, bora. Só para lembrar que propósito é uma intenção de fazer algo, é um projeto, é um desígnio. É aquilo que se busca alcançar o objetivo, finalidade, o intuito. Então, temos que ter bons propósitos na vida. E para encerrar a nossa aula, nós desejamos a vocês sucesso, felicidades e bênçãos nesse segundo semestre. E vamos lutar pelo nosso propósito. Vamos lá? Combinar? Vamos combinar com ele? Vamos combinar. Então, beleza. Podemos contar com vocês? Eu tenho certeza que sim. E nós acreditamos em cada um de vocês. Cada um de vocês aí que se propor a fazer alguma coisa, eu tenho certeza que consegue. Hoje, vamos estudar de forma diferente, sem escrever em língua portuguesa? Bora estudar? Que tal agora uma roda de conversa para vocês discutirem, refletirem sobre felicidade, sonhos e propósitos. Beleza? Faz uma roda de conversa. O que é importante, o que é primordial e como construir isso nas suas vidas? O ideal de felicidade, o que você precisa fazer para conquistar os seus sonhos? E qual que é o propósito, né? Nesse intercâmbio de felicidades e sonhos que você vai lutar para conseguir. Beleza? Então, forte abraço, beijo no coração do Ivair e da Dani. E agora é hora de trabalhar, é hora de praticar, fazendo aí a roda de conversa. Felicidade, sonhos e propósito. Beijo no coração. Partiu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.